Música Ao fazermos a excitação da Bobinho, nós temos aqui a prova que há um dos campos que é anulado e fica só a existir um campo com a força a dobrar. Estamos a demonstrar que é possível realmente um campo magnético ter só uma polaridade. Se invertemos a polaridade da alimentação, ele vai mandar a existir só o norte e o sul fica desaparecido. Isso mesmo para provar que afinal dirá que tinha razão. É possível um campo magnético ter só uma polaridade. Só que ele infelizmente morreu em 74 ou em 75 e não conseguiu provar a equação que ele próprio criou. Eu sou do município de Bobinho, a cidade da Gabela, a presença do Ponta Sul. Eu nasci já com uma tendência muito acentuada para inovar. Quando era mais novo, desmontava tudo em casa que tinha de tirar. E levei algumas palmadas por esse motivo. Já na quarta classe, num concurso da escola, fazemos o meio de transporte. Eu, depois de acompanhar a minha enciclopédia, construí um helicóptero. E depois de ligar uma bateria, ele fez uma extensão de pelo menos meio metro. Só que na altura, ao invés de me dar a minha possibilidade de aprofundar os conhecimentos, deram a mão um saco dos roubos sábios que eu distribuí para a escola toda. Foi proveitoso porque toda criança gosta de coisas doces, mas não me deu nenhum avanço para que pudesse prosseguir para um sonho que se encontra rotadado. Conheci o Helder Silva na cidade da Gabela. Após a minha transferência do Mucende para a Gabela, fui colocado na escola primária da Arikanga. Depois de muitas passagens com o professor, no Mucende e outras localidades, encontro na terceira classe um aluno que a mim me chamou a atenção. Embora não só ele, mas ele se destacava. Isto porquê? Porque o Helder lia muito bem, sabia interpretar uma lição e era muito interpretivo. Participava ativamente na aula. Conheci o Helder muito jovem, ele devia ter 14 ou 15 anos. Bem, no princípio, o Helder é muito mais novo do que eu. E o que me atraiu, na amizade com ele, foi que ele tinha ideias muito inovadoras para aquele tempo e para a idade dele. Portanto, eu lembro-me que ele viveu uma certa temporada no Negais, porque tinha uma irmã, cujo cunhado era oficial das FAPLES naquele tempo, da Força Aérea. E uma vez, a conversar com o irmão mais velho, ele apareceu e disse que tinha, naquela altura, inventado uma pilha elétrica que funcionava com urina. E então, isso me cativou. Eu, o homem ligado à ciência e às tecnologias, queria saber exatamente como é que ocorreu, como é que foi possível. E a partir daí, ficamos a conversar sempre e tornámos-nos bons amigos. Ter um irmão Helder da Silva é um gabarito para mim, porque é uma pessoa que está sempre com ideias, inovações, e então é de se alotar para o desenvolvimento. Nós tivemos uma infância normal, brincávamos como qualquer criança. Quando estivéssemos na fazenda, apanhávamos o ponto mais alto, escorregávamos com a bananeira até o ponto mais baixo, fazíamos carros de chapa, trolins, teletronetes. Pronto, eram brincadeiras normais, mas depois notava-se já alguma diferença no Helder, que ele com 11 anos, naquelas nossas brincadeiras de fazer carrinhos, ele fez um helicóptero pequenino, que voou 5 metros de altura. Eu entrei nessa confusão, portanto, desde criança, com a curiosidade de observar, sobre o meu próprio ponto de vista, como funcionavam as máquinas. No entanto, fui por negar, em 1979, criei amizades com instrutores soviéticos naquela altura, que me deram acesso à literatura russa e componentes, de forma a começar os primeiros brincadeiras eletrônicos. Quando fui convidado pelo diretor da rádio, então, Morgas, o engenheiro Zimbotto Morgas, foi na rádio que entrei com um estatuto especial para fazer investigação científica, que tive acesso, então, ao mundo. E aí saiu a montagem do semáforo do Amor. O Helder começou, como disse, a engendrar mecanismos, a inventar artefactos muito jovem. E nunca mais parou. Um dos dispositivos que saltou à vista ao mundo todo, o dos primeiros mesmo, foi um artefacto, um dispositivo que era dispositivo para o controle do período fértil das mulheres. Deu realmente uma polêmica muito grande. Estamos a falar em 1989, 90, as mulheres acusaram-me de indecência e ter tempo para pensar em coisas que, naquela altura, não era para um jovem se preocupar. Com o apoio da rádio, da Sistec, do senhor ministro de transporte e de alguns amigos, como o caso de José Sardinha, que também é da Gabela, consegui pedir a patente em Portugal. A patente foi conseguida sete anos depois. Comecei a viajar por países onde tinham tecnologias que eu pudesse investigar e praticar em algumas fábricas, experiências que eu tenho certeza que em Angola não teria essa oportunidade. É preciso certa ousadia, certa audácia. Não basta só o empenho. E o Hélder tem muita ousadia, às vezes, atrevimento de expor aquilo que inventou e ele diz que isso não é segredo para ninguém e também acredito que por essa razão ele, às vezes, perde muitas invenções, porque há invenções que, às vezes, caem no domínio público. Ele inventa, registra a patente, mas a patente precisa de manutenção, precisa pagar certos valores para que elas sejam protegidas, os eventos. Quando os pagamentos não são feitos, então cai no domínio público e qualquer pessoa pode fabricar a invenção dele. O caso, por exemplo, do semáforo do Amor, acho que isto foi nos anos 90, 91. Comecei a concorrer para Portugal em feiras internacionais de invenções, como a feira de Genebra, de Nuremberg, a de Bruxelas, a de Madrid. Ganhei sempre medalhas em nome, pronto, daquele país irmão, que também é meu e ele é todo angolano. É uma pátria de convivência praticamente milenária. Quando regressei a Angola com a manda-presidente José Eduardo Santos, deu-me a oportunidade de representar o nosso país. Acho que na altura, com a contradição que havia entre os outros povos em relação à nossa guerra, deu-me uma imagem diferente para inventores numa feira de Genebra, Nuremberg, já com a nossa bandeira. E pronto, aí começou uma representação pelo nosso país. Neste momento, depois de conquistar 15 medalhas em nome de Portugal, se não tiverem enganado, agora são 30 medalhas a nível do mundo, estamos a fazer demonstração para pelo menos sermos nomeados pelo prêmio Nobel de Física. É preciso muita publicidade, é preciso muita dedicação, participar ou organizar debates para que os outros cientistas, se bem que eu não sou cientista, sou inventor, tenham acesso a essa informação de forma que o Comitê Nobel saiba que estamos com um conceito que a humanidade sempre pretendeu ter acesso e não tem a não ser eu, que eu tenho os segredos, nem os espíritos estão, tão poder simplesmente guardados na minha massa incefálida. Para o Prêmio Nobel, pode levar um comprovativo, prático, de que é possível ter um campo magnético com uma só polaridade. Já nos tempos de 1800, e qualquer coisa, Maxwell, o grande físico, em 1945 ou 1938, o Paulo Diraco, inglês, que é um dos únicos que teve dois Prêmios Nobel de Física, interromperam as suas pesquisas, inclusive o Paulo Diraco, que me foi envergonhado porque não conseguiu provar as equações que ele próprio executou. E eu, depois de executar na prática de equações de Paulo Diraco, achei que não. Acho que o mundo vai interessar-se por saber que o nosso planeta, por exemplo, só tem uma polaridade. Por isso que a nossa abusulação indica o nosso. Mesmo estando no Polo Sul, a bússula vai buscar a informação magnética que está no norte, não no Polo Sul. O que implica dizer que giramos num movimento que tem relação em relação ao sol só com o polo. Porque se tivéssemos o Polo Sul, seríamos absorvidos e incinerados. Porque o sol não vê magneticamente esse polo, de forma a não atrair o nosso planeta. a importância está aí, uma delas. E vamos também produzir energia limpa porque estamos a movimentar campos magnéticos muito fortes com uma tensão residual a nível de excitação de uma bobina. Quer dizer, os americanos inventaram o transistro de semicondutores e Angola inventou o transistro eletromagnético, que é transferências de potências fortes através de sinal fracos, sem consumo significante. Em tempos eu estava a falar com o meu professor de física, chama-se José Luciano Moraes, e tivemos a falar dele em que ele foi um angolano que estudou na Alemanha. Atualmente está a concorrer para o prêmio Nobel em que ele diz que o campo eletromagnético não tem dois sentidos. Eurder Silva tem 30 medalhas, isso é claro, já ouvi, até porque se a gente pesquisar na Google é bem problema que possa aparecer. Ele foi um aluno que desde sempre foi dando as vistas, ele sempre aparentou ser alguém muito aplicado e sempre que ia aos festivais ele sempre saia vitorioso, foi sempre muito aplicado e de acordo a isso eu te dizer que se ele continuar assim pode ainda ganhar mais novas defesas. Ele nasceu com este dom. O Elder está a concorrer para o prêmio Nobel através de uma descoberta que ele fez. Ele fez uma descoberta de um novo campo magnético. E esse, segundo o que o Elder diz, ele diz que é a razão pela qual a terra se mantém suspensa. Com esse sistema vamos produzir, movimentar campos poderosos e produzir então a verdadeira energia limpa. Polos fixos vão ser movimentados a sua força através de campos magnéticos residuais, praticamente. E vamos conseguir fazer um efeito muito grande, com mais força que uma terra voada. E então é por isso que eu acho qualquer sofrimento que aconteça na minha vida um motivo para sorrir. Para mim é um dos alunos que a mim, tanto na minha pessoa, o classifico como fenomenal. Eu no Elder aprecio a sua sinceridade e também a sua persistência naquilo que ele quer alcançar. Portanto, ele quando acorda de manhã e põe na cabeça que alguma coisa tem que ser vista ou revista para funcionar, enquanto essa coisa não for vista e revista e funcionar, ele não se cansa. Ele é um homem persistente, insistente e nunca desistente e que está sempre pronto para lograr os seus objetivos. dizem que os cientistas não são mais do que pessoas normais, mas com 1% de inteligência e 99% de transpiração. Mas eu no Elder não vejo isso porque não o vejo assim a fazer grandes esforços, tais 99% de transpiração. Acho que é uma queda, é uma vocação mesmo que ele tem. Acho que é uma vocação que ele tem, pronto, o cérebro dele está desenvolvido para a área de ciência, de tecnologia e cada um neste conceito e nós temos que respeitar isso. É o seguinte, esse sistema de transmissão de dados das caixas negras do avião, como é que funciona e qual é o benefício? Quando há um acidente de aviação, a primeira preocupação da equipe de salvação é descobrir a caixa negra primeiro para recolher os dados gravados, mas para isso tem que ser encontrada. O meu equipamento, eu sei lá que não aconteça mais nenhum acidente, eu também posso estar lá dentro. Quando há este azar, o dispositivo emite sinais para a caixa negra, quando a caixa negra corresponder à mesma frequência, vai pedir ao operador que digite o código dela. Ela tem um código para ter acesso, senão qualquer pessoa iria poder comunicar com ela e mexer nos dados confidenciais. Então, o operador pode pedir a posição às coordenadas geográficas, a gravação feita durante o voo, se caiu em água, a temperatura da água, a pressão da água, a profundidade, e a gravação em tempo real. Qual é o benefício? O benefício é que quando há um acidente de aviação, os passageiros ainda podem estar vivos. Se tivermos essa informação em tempo real, podemos ir a tempo de salvados. Esse dispositivo vai permitir uma movimentação muito rápida para a assistência daqueles que estão em perigo de vida. Esse dispositivo ficou em segundo lugar em Nuremberg, na Hirena, ganhou uma medalha de ouro no Canadá, ficou em segundo lugar na Feira do Espírito Santo, no Brasil. Agora, portanto, está a ser revisto o possível desenvolvimento por uma das fábricas muito famosas na aviação, e vamos esperar que eles decidam implementar o equipamento. Gostaria de ter a infância que não tive, a juventude que eu também não tive. Não me considero um homem adulto porque eu faço sempre coisas de criança, arrisco o pouco que é meu pelas questões que deviam ser para o pão das crianças. que eu queria voltar a tentar viver como uma pessoa sem esse vício. Eu, como professor, por ele ter passado por mim e que até esta data, com a idade que ele tem, chama-me ainda de senhor professor, é uma emoção, é uma felicidade em ver um menino pequeno que passa pelas duas mãos e hoje, como homem, estar no patamar em que está. Helder Silva, estudando a física, tem sido uma forte emoção e assim como tem inspirado muito os alunos, no caso de... é o mesmo. Olha, eu e o Helder, por sinal até, para além de seremos irmãos, somos muito amigos e já houve muitas vezes que ficávamos a conversar e quando andávamos por elas já era seis da manhã. Conversávamos sobre coisas diversas, culturas de aula, também do ramo técnico-científico, etc, etc. Pronto, então somos mesmo amigos e dificilmente ficamos um dia sem falar. Ele estando fora do país ou cá, estamos sempre em contato. Nada é feito sem sacrifício, tudo é feito com sacrifício e quem faz sacrifício consegue alcançar os objetivos. o apoio que eu faço ao governo, ao empresariado, a qualquer cidadão angolano é que respeitem mais esse tipo de criação. Dediquem-se às pessoas que se dedicam a essa tarefa de forma até a trazermos receitas para o país. Porque uma patente devidamente elaborada daria a Angola o privilégio de fabricar a minha invenção. Então, seriam outros países a comprar a nós, depositando em nós as suas divisas. É uma outra forma de rentabilizar não a plantação do café, não a das covas nem do repolho, mas movimentar capital com o valor da nossa massa encefálica. Seja qual for o trabalho, ceder a possibilidade de rentabilizar-se para o país, e é uma possibilidade muito grande, é sempre benéfico. Além de nós utilizarmos uma tecnologia que é nossa, ela, portanto, disponibiliza verbas na venda do material que eu sei da Angola. Vou agradecer a intenção da nossa vice-presidente de Angola, que convidou-me para aparecer e solicitar qualquer tipo de apoio que eu necessite para que possa, possamos, nesse caso, possamos chegar pelo menos à anemiação do NOVA. Eu costumo dizer o seguinte, que para ir para uma competição com o espírito perdedor, mais vale assinar uma derrota administrativa. Fica a falta de comparença. E você não luta, mas pronto, não é envergonhado. Gente, vai lá mesmo para lutar. Até o último segundo. Sim, eu não vou para uma batalha com o espírito de perder. Tem o Kiko o espírito de vencedor, senão não aparece. É pá, falta de comparença. A África só recebeu prêmios nobres da paz. E nós estamos, nesse momento, numa vertente de prêmio novo de ciência, nesse caso, de física. Foi assim que, nessa forma de pensar, de agir como eu chamava filho, matou Golias, porque não tem a força de lutar. Eu desejo tudo de bom, do melhor que possa existir. Tu sempre foste uma pessoa com uma perspicácia, não é? É fora de série. E tu sabes que podes contar comigo e podes contar com os teus amigos que tu sabes que são teus amigos e meus amigos. E acho que tudo vai dar certo nessa nova etapa que eu sei, já me disseram, que tu vais agora a Estocolmo para apresentar um trabalho. Eu sei que vai dar certo. É com muito orgulho que me dirijo e com muita satisfação que venho saber que nunca desististe desta luta. Desde o tempo da escola primária da Aricanga, até hoje, escutamos e assistimos o teu esforço não só para ti, mas para honrar este país que é nosso, Angola. Pronto, consulta as capacidades que ele tem que desenvolve e que ele desenvolve e que tire bom proveito do lado científico e também para o bem-estar dele da sua família e que ele consiga atingir os objetivos preconizados. sabe quantos litros se gasta para tirar um avião do solo? É muito combustível por que o avião existe pela gravidade. Conforme eu dominei o campo magnético para trabalhar para também criar uma cegueira da gravidade pelar nos seus corpos. Aí talvez descanse no quadro, porque eu preciso só para usar. Os neurônios estão a ficar concados e cansados. Nós não levamos tempo. Temos o tempo de provar ao mundo que a gravidade pode não ser vista por um corpo de forma levitada, sem muita energia necessária. você que pesa 40 quilos supõe vai ficar pesar 5. E então é fácil eu pegar em si e pôr onde eu quiser. Só com a pouca.